Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui de volta para a parte 2 da nossa aula de ética e relações interpessoais. Eu sou a professora Kéuri Campella, é um prazer estar aqui com vocês. Então, vocês que estão aqui assistindo a aula comigo, apareçam aqui no nosso bate-papo, manda aqui um oi, manda aqui um emoji para que eu possa saber que vocês estão aqui, tá certo? Então, olha só, na parte 1 da nossa aula, eu trouxe alguns exemplos, alguns casos aqui para a gente poder analisar, discutir sobre a ideia de cultura da empresa, de clima organizacional. A gente falou sobre a ideia de ajustar ou de romper o perfil de um profissional com o perfil de uma empresa, o que seria o ideal. Falamos sobre o código de ética da profissão de RH e na parte 2 da nossa aula, a gente vai relembrar um pouco essa noção de ética e moral, como sempre. Iremos falar das 5 dimensões da ética empresarial e também responder questões, exercícios sobre esse conteúdo. Então, bora lá. Olha, gente, um outro ponto que é muito importante que a gente se ligue é sobre isso aqui. Inclusive, a gente falou no primeiro semestre, né, nessa ideia de deontologia, que é um ramo da filosofia cujo objeto de estudo é o fundamento do dever, das normas, das obrigações. Então, é uma teoria sobre as escolhas dos indivíduos, né, o que é moralmente necessário e serve para nortear o que realmente deve ser feito, né. Então, os valores, a ideia da moral é basicamente, todo mundo aqui, né, é um ser que tem a capacidade de refletir, de ter uma noção sobre o que é certo e sobre o que é errado. Não é verdade, gente, todo mundo aqui tem essa noção, né, do que é certo e do que é errado, do que pode ser feito e do que não pode ser feito, né. Levando em consideração as regras sociais que existem dentro desse coletivo, que é a sociedade. Essas regras sociais que a sociologia chama de fato social, basicamente é aquela ideia que, para a gente poder viver dentro de uma sociedade como essa, de uma forma harmoniosa, né, já que é muito complexo viver dentro de um coletivo, porque as pessoas, elas são diferentes, porque as pessoas cada uma tem um ponto de vista diferente em relação ao outro. Então, para que a gente consiga viver dentro de uma sociedade que seja ali, né, harmoniosa no limite, né, de uma certa forma, a gente precisa ter regras. É por isso que existe o sinal vermelho, não pode ultrapassar, porque senão tu pode matar uma pessoa atropelada. Existe o código de ética das profissões, porque se tu cometer um erro dentro de uma cirurgia, tu vai ter que pagar por aquilo ali. Eu sou professora, se eu discriminar alguém dentro da minha sala de aula, eu vou ter que pagar por aquilo ali, porque existem regras que são, devem ser respeitadas por uma questão de respeitar o espaço, a liberdade de uma outra pessoa. Então, a moral é de acordo com as nossas escolhas, gente, você, por isso que existe aquela ideia, quando a gente fala em ética e moral, que é, você pode fazer, bom, tu vive dentro de uma sociedade que tu é livre, eu posso ultrapassar o sinal vermelho? Posso ultrapassar, mas eu devo fazer aquilo ali? Aí, aí é uma outra questão, né, eu preciso me colocar no lugar do outro, eu preciso entender que as minhas ações, as minhas atitudes dentro de um coletivo, elas não geram impacto apenas na minha vida, mas elas também geram impactos na vida do outro. Então, aí entra essa questão das regras, das normas, também dentro da área da nossa profissão, né, a ideia de que na área da profissão é zelar com a sua competência profissional e honestidade pelo bom nome ou reputação da profissão exercida. Na área das relações profissionais, lealdade e solidariedade profissional, evitando críticas que não são bem fundamentadas, competição, concorrência desleal, boato, fofoca. Olha aí, na área da clientela profissional, né, você executar o seu trabalho, o seu serviço de uma forma íntegra, ter uma remuneração, preço justo, o sigilo profissional, isso aqui dentro do ambiente de trabalho é fundamental, são as regras aqui básicas, né, gente, em relação ao cliente, né, quando a gente presta um serviço, ele precisa, óbvio, ter qualidade, aquele serviço, ele precisa chegar naquela pessoa de uma forma correta, de uma forma justa, de uma forma profissional, né, independente do serviço que tu trabalhe. Porque, por exemplo, vocês aqui, o RH, vocês, a gente está falando que, gente, o RH pode trabalhar em uma escola, em um posto de gasolina, em um hospital, em um, é, deixa eu ver, em uma loja de sapato, em um consultório médico, em todas as empresas vai ter lá um RH, independente da área, né, então, por isso que é muito importante que a gente tenha essas noções aqui básicas, muito bem estabelecidas, tá certo? Bom, então, vamos aqui relembrar também sobre o que é ética profissional. Nós aprendemos que são os princípios, deixa eu marcar aqui a canetinha. A ética profissional são os princípios que regem o comportamento de um trabalhador, da sua equipe, no ambiente, né, são os princípios que regem o comportamento de um profissional, de uma profissional, e da sua equipe, no ambiente de trabalho, no exercício de qualquer atividade. A ética profissional, independente da atividade que você faça para ganhar dinheiro e conseguir se sustentar, tu precisa ser uma pessoa ética. Ter uma conduta ética é saber construir relações de qualidade com os colegas, com as pessoas que estão trabalhando junto com você, é saber contribuir para um bom funcionamento das rotinas de trabalho, é saber contribuir para a formação de uma imagem positiva daquela instituição perante os públicos de interesse, os acionistas, os clientes, a sociedade em geral. Isso é que é bem importante, né? Podem observar, gente, que hoje com a internet, o tempo inteiro a galera acha a vida do outro, viu? Pode ter certeza. O povo procura. Então, muitos casos já foram revelados de pessoas que estão ali trabalhando dentro de uma empresa, dentro da empresa tem uma postura super ética. Então, imagina, eu estou aqui, Keuri, sou professora no canal Educação, e aqui eu estou falando sobre ética, sobre de que forma que eu posso contribuir para o meu trabalho, aí eu, aqui eu sou uma ótima profissional, sou uma pessoa ética, eu saio daqui, lá na porta eu já jogo o lixo no chão, aí eu vou, ultrapasso o sinal vermelho, aí eu saio xingando no trânsito, aí eu, como assim? Então, eu não estou sendo ética, né? Não existe a ética às vezes, né? Às vezes eu sou ética. Não, aí eu não sou. Certo, gente? Aqui a gente precisa compreender, aqui é uma ética profissional, ok? Então, preciso ter uma ética dentro do meu ambiente de trabalho, e eu também preciso ter uma ética fora do meu ambiente de trabalho, né? Porque fica parecendo assim, né? Ah, ética profissional, então tudo bem, dentro do meu ambiente de trabalho eu sou ótima, né? Mas aí fora dele, como que fica? E se eu cometo um crime fora do meu ambiente de trabalho? Aí o RH da minha empresa vai dizer, não, gente, está tudo bem. A Keuri, ela cometeu um crime, ela matou uma pessoa, mas nem foi dentro do trabalho. Ah, então beleza, né? Eu só não posso matar o meu colega de trabalho e a minha chefe. Mas se eu matar uma pessoa na rua, está tranquilo, né? Não, não é assim que funciona, né, gente? Compreender que a ética, ela está presente em todos os aspectos da nossa vida. Não dá para a gente achar que precisa ser ético, que precisa, ah, não, eu sou aqui, eu preciso respeitar o outro, só dentro do meu ambiente de trabalho, e depois que eu estou fora do meu ambiente de trabalho, aí tudo bem. Não, não é isso. E eu também não quero que vocês confundam a ideia de dizer assim, ah, mas fora do meu ambiente de trabalho, não interessa o que eu faço. É uma questão pessoal minha, sim, é verdade. Mas se você estiver cometendo um crime, se você estiver sendo antiética, é claro que isso aí também vai gerar impacto na tua postura, na tua imagem dentro daquela empresa. E muitas vezes também gera na imagem que aquela empresa fica. Não é à toa que nós já discutimos muitos casos no primeiro semestre, como, por exemplo, de profissionais que agem de forma antiética e não são profissionais, então, né? De funcionários de uma determinada empresa que agem de forma antiética, aquilo ali cai na mídia, cai na internet, as pessoas vão comentar, vai gerando uma comoção social e tu vai ter que responder por aquilo ali. Porque a imagem da empresa, ela também fica completamente comprometida, né? Podem observar, gente, nós já tivemos inúmeros casos assim, né? Eu lembro do caso da atriz que teve a sua ficha médica compartilhada. Isso é um crime, né? Porque precisa existir o sigilo profissional. E aí a empresa, ela vai lá e diz, olha, a Keurie agiu de uma forma antiética, mas a empresa não compartilha dessas ideias, desses valores, não é? Muitas empresas, elas vão lá responder por aquela atitude. É por isso que essas questões aqui de ética profissional, elas acabam também impactando, né? Em outros segmentos. Então, agora, vamos aqui falar sobre as dimensões da ética empresarial, né? Porque a ética empresarial são os valores morais e éticos de uma empresa dentro do seu ramo de atuação. Então, a gente tem a primeira dimensão, a sustentabilidade. A segunda é o respeito à multicultura. Três, aprendizado contínuo. Quatro, inovação. E cinco, governança corporativa. Bom, a classificação das dimensões para abordagem, sustentabilidade e respeito à multicultura. As classificações das dimensões, olha, operacionais e de desenvolvimento, aprendizado contínuo, inovação e governança corporativa. Então, agora, a gente vai analisar cada uma delas, tá certo? A primeira dimensão que a gente vai analisar é sobre a sustentabilidade. Aqui, eu já quero dizer de cara, chamar a atenção de vocês, que sempre quando a gente pensa em uma dimensão de sustentabilidade, a gente relaciona que sustentabilidade está relacionado apenas ao meio ambiente. Isso não é verdade. A sustentabilidade, ela envolve questões econômicas, questões sociais e questões ambientais. A gente precisa quebrar aquela ideia que a gente aprende ainda no ensino fundamental, que questões que envolvem sustentabilidade de meio ambiente, é só eu guardar o papel do bombom no bolso. É só eu não jogar o lixo na rua. Aí, é uma questão também de meio ambiente e também de educação, né, gente? Por favor. Eu diria até que é muito mais uma questão de educação. Poxa, guarda o teu lixo, bota na tua bolsa. É engraçado porque a gente ensina as crianças nas escolas, a gente ensina as crianças no nosso ambiente familiar, joga o lixo no lixeiro. E aí, a gente cresce e é mal educado, né? Então, é uma questão de educação. Agora, vamos pensar a sustentabilidade como algo que é muito maior, como algo em que envolve as questões sociais. E dentro de uma questão social, entra a questão da educação. não adianta a gente falar sobre algo no macro da sustentabilidade e esquecer o micro, que é as pessoas, de fato, jogarem seus lixos numa lixeira. E aí, o que adianta? Se eu estou falando também de um país que tem uma desigualdade social muito grande, um número de saneamento básico muito pequeno, e aí eu ensino uma criança a jogar o papelzinho dela lá no lixeiro, mas o lixo dela, da casa dela, não é recolhido porque não tem coleta de lixo. Ou não existe uma separação de um lixo. Ou o lixo não é reciclado. Então, a gente não avança. A gente continua estagnado. Então, vamos pensar aqui a sustentabilidade como algo maior, envolvendo as questões sociais. E aí, entra uma questão como educação ambiental, entra uma questão como mínimo, que é a educação, em que as pessoas podem ter acesso a um conhecimento dentro de uma escola. Entra as questões econômicas, distribuição de renda, geração de renda, trabalho. E entra, finalmente, as questões ambientais. Então, olha aí, dimensão um, sustentabilidade. Como eu falei, alguns imaginam que, para existir, basta uma empresa reunir. Recursos humanos, materiais tecnológicos e mercadológicos que possibilitem a produção de produtos ou serviços. Mas essa visão é limitada, porque a sociedade está se transformando. E a gente precisa se transformar de uma forma conjunta. Então, toda empresa, ela deve ser sustentável e utilizar práticas que garantam. primeiro, a conservação e preservação da biodiversidade. Segundo, a reciclagem das matérias-primas utilizadas nos diversos setores da produção. Terceiro, a redução do impacto ambiental das atividades humanas sobre os recursos naturais. E aí, quando a gente fala em sustentabilidade, vem até uma questão que, por exemplo, tem um termo, porque a gente ama usar termo em inglês, que é a ideia do fast fashion, que é o quê? A gente é algo rápido, a ideia de ser uma roupa, uma produção de vestuário, que ela é feita de uma forma muito rápida. Então, por exemplo, lojas no Brasil, como a C&A, como a Riachuelo, como a René, é claro, elas têm alguns segmentos ali dentro de roupas com... Não, depois eu falo sobre isso. Volta aqui. Então, pense, essas três lojas, são lojas que provavelmente vocês conhecem, são lojas que estão presentes no Brasil inteiro e que têm uma produção muito acelerada. são lojas que elas ali trabalham com aquela ideia da tendência do que está ali sendo mais utilizado. Então, acabam recebendo muitas críticas pela ideia de que a gente precisa, o consumidor, ele acaba não sabendo como que aquela roupa foi produzida, quem são os trabalhadores que confeccionaram aquela roupa, de quantos litros de água que foram utilizados para produzir aquela roupa e o lixo que aquela roupa produziu, onde é que vai parar e como são empresas que são muito grandes, elas precisam ter essa responsabilidade de responder essas perguntas dos consumidores e também de gerar um impacto mais sustentável dentro da sociedade. Por isso que devido a essas muitas cobranças, muitas linhas de roupas que foram feitas nessas lojas, não são todas, mas eu lembro que algumas dizem, olha, essa roupa foi produzida por tal trabalhadora utilizando um algodão que seja mais reciclado, que seja mais sustentável, utilizando um corante para atingir aquela calça jeans que seja mais sustentável. Então, isso são as demandas, são as cobranças que a sociedade tem sido feitas cada vez mais dentro dessas empresas, e aí entra também uma outra questão, olha como a sustentabilidade entra a questão da economia. Muitas vezes é muito fácil a gente ver uma pessoa dizendo, olha, a gente precisa ser mais sustentável, por que que tu compra uma roupa, uma marca aí nessa fast fashion que é produzida em uma larga escala e tu não compra uma roupa que é de uma determinada marca, de uma marca que é menor? Porque muitas vezes a marca que é menor, ela também vai gerar um preço maior para aquele produto, porque ela produz aquelas roupas em uma quantidade muito menor do que uma fast fashion, uma empresa que é uma multinacional, uma empresa em uma escala nacional. Então, gente, por isso que entra a questão da economia, da questão da economia. tá certo? Imagina, por que que aquela roupa que a gente diz assim, ah, é a roupa de camelô, por que que a roupa do camelô ela é 20 reais e a roupa numa marca ela custa mil ou ela custa 10 mil? Nós temos marcas assim, né? Essas marcas de luxo, de alta costura, como Gucci, como Chanel, prada, por que os materiais utilizados, eles são muito diferentes. Entra o material, entra a publicidade, entra a mão de obra. Então, são muitas questões que estão aqui envolvidas, né? Por isso que é muito importante a gente pensar sobre isso. Aquela roupa ali do camelô, ela vai ser mais barata por que o material tem menos qualidade. a gente não sabe quem foi que fez, a gente não sabe se a pessoa que confeccionou aquela roupa, ela de fato recebeu uma remuneração que seja justa, né? Infelizmente, na maioria das vezes não é. Então, é o outro ponto pra gente poder pensar, né? Empresas de carro, fábricas, né? E, automobilísticas, em que cada vez mais, né? A gente sabe, devido ao aquecimento global, embora, né? Uma parte da sociedade hoje não acredite em aquecimento global, porque, enfim, né? Tem pessoas aí que agora vivem numa onda de ignorância, que não acreditam na ciência. Então, estão discutindo ainda se a Terra é plana ou redonda, né, gente? Em pleno ano de 2022. Então, é muito importante que a gente se ligue nessas questões, nessas novas demandas. É uma dimensão da empresa. Uma dimensão que tu, como RH, tu vai precisar se ligar nisso. A tua empresa, ela é sustentável? Ela tem essa preocupação com o meio ambiente? Muitas empresas, fábricas de carro, hoje, tem toda essa discussão, né? Sobre os poluintes que são jogados no meio ambiente, que a gente precisa se ligar também sobre isso, né? Então, olha, essa obra aqui do Takeshi Tachizawa, Gestão Ambiental e Responsabilidade Social Corporativa, ele diz que responsabilidade ambiental é um conjunto de atitudes individuais ou empresariais voltadas para o desenvolvimento sustentável do planeta. Gente, não dá mais para a gente achar, ah, o planeta não é problema meu, é claro que é problema seu, é problema meu, nós estamos inseridos dentro desse espaço, é por isso mesmo que é um conteúdo que tem sido cada vez mais abordado, seja na, a gente acha, né, que a questão ambiental é só aqui, né, gestão ambiental, e claro que não, né, gente, por isso mesmo a sociologia é uma ciência que tem se preocupado com essas questões, inclusive no mês de junho, né, aqui no canal Educação, teve o mês inteiro para, teve algumas palestras, aulas voltadas para uma conscientização ambiental, eu sou professora também de sociologia aqui durante o mês de junho inteiro, eu fiz um planejamento para se discutir sobre questões ambientais relacionadas ao agronegócio, ao comércio, à violência urbana, à violência também no meio rural, as questões econômicas, como que eu vou conseguir viver dentro de um ambiente que seja sustentável se nem saneamento básico eu tenho lá na minha casa, se o esgoto não é tratado, se eu não tenho um sistema de fossa séptica dentro da minha casa, é impossível uma pessoa ter consciência sobre sustentabilidade se a pessoa não tem uma fossa no lugar que ela vive, então não tem como, são questões, por isso que a gente fala que sustentabilidade para se viver dentro de uma sociedade que de fato ela seja sustentável envolve as questões sociais, a econômica e a ambiental, não tem nada, absolutamente nada dentro de uma sociedade que a gente não vá relacionar questões sociais sociais com a economia ou com o meio ambiente, quando a gente tem essa noção de sustentabilidade, tá certo? E aí dentro das questões sociais vem as questões de raça, vem as questões de gênero, vem a questão do trabalho, tem a questão da educação, dentro da questão econômica é justamente as diferenças de classes sociais que existem dentro de uma sociedade, ainda mais dentro de uma sociedade muito desigual como é o caso do Brasil, e vem as questões também ambientais, né? De que forma que a gente utiliza os nossos recursos naturais, como a água, de que forma que a gente utiliza o solo, de que forma que a gente produz alimento dentro da sociedade que a gente vive, então são esses pontos aqui que devem ser pensados e esses pontos eles são cada vez mais discutidos também dentro do ambiente profissional, dentro das organizações, tá certo? Beleza, então a segunda dimensão que a gente precisa falar aqui é sobre o respeito à multicultura. Bom, quando a gente fala em relação à cultura, o que a gente pensa sobre cultura? Então imagina aqui é uma aula a gente nascer, a gente, né? No sentido aqui que vocês estão aqui comigo. Então eu, no meu ponto aqui, vou falar, nasci na América, no continente americano, na América do Sul, no Brasil, na região nordeste, no Piauí. Então, olha todos os recortes culturais que foram impactar quem eu sou e o meu comportamento. a gente sabe que a cultura, ela tem um traço determinante no comportamento de uma pessoa, porque como eu já expliquei, nós somos seres sociais, a gente vai se adequando, se adaptando, internalizando os aspectos da nossa cultura. Não é isso? E aí, para a gente poder entender, para desenvolver as políticas éticas dentro de uma empresa, é muito importante que a gente respeite a cultura do outro. Então, o que é essa multicultura? É uma interrelação de várias culturas dentro de um mesmo ambiente. Eu posso estar falando de uma cultura em relação à questão de nacionalidade, então, eu posso trabalhar dentro de um ambiente em que eu posso conviver com uma pessoa que vem de um outro país, de um outro continente, com uma outra cultura, posso estar falando disso, e ao mesmo tempo eu também posso estar falando de uma pessoa que, por exemplo, eu nasci em Teresina, mas a pessoa que nasceu lá em Dom Inocência, ela pode muito bem ter uma cultura também diferente da minha. Gente, ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem uma cultura muito diferente, muito diversa. Só dentro da região Nordeste do Brasil, nós temos nove estados e aí se cria muitos estereótipos, né? A gente sabe que aqui no Piauí a gente tem um sotaque que é diferente da galera aqui do Ceará, da galera de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, a gente tem uma culinária que também vai sendo diferente. Claro, temos semelhanças, mas também temos diferenças, temos hábitos, costumes, tradições que são diferentes. Então, a cultura de uma pessoa dentro daquela empresa, ela também precisa ser respeitada, tá certo? Isso aí é muito importante para a gente refletir, porque é muito na zona de conforto eu viver dentro de um ambiente de trabalho em que eu apenas convivo com pessoas que são iguais a mim. Então, todo mundo pensa igual, todo mundo age de uma forma que é igual. Ah, então, beleza, eu não sofro, porque eu tô ali, na minha zona de desconforto. Agora, é muito importante que a gente saiba conviver, que a gente saiba ouvir o outro, entender que as pessoas, elas divergem, que elas também têm uma cultura diferente. A gente precisa aqui compreender que eu posso falar uma coisa e achar que tá tudo tranquilo, e uma pessoa pode até me dizer, olha, posso falar? Não é bem assim. E aí, você tentar aprender e você se permitir ouvir, compreender o que o outro tem a dizer, justamente porque volta aquela noção do choque cultural. Então, é muito importante também lembrar que, gente, muitos aspectos eram culturalmente aceitos há um tempo atrás. mais, né? Então, era muito, era, imagina, as pessoas gostam de fazer piada, né? Sobre características do corpo em relação ao corpo do outro, né? Se há 30 anos atrás, ou se na tua família isso ainda é engraçado, não rola, gente. A gente tá no ano de 2022, século 21, não tem coisas que não dá mais. então, a gente também precisa se ligar nisso aí. Quando a gente fala na cultura, é que a cultura da sociedade, a gente vai se transformando. Alguns assuntos que antes eram tabus, hoje não são mais, né? Ou pelo menos não deveriam ser, e hoje as pessoas elas querem, sempre quiseram ser respeitadas, né? Mas, como a gente vivia dentro de uma sociedade em que, por exemplo, era muito comum, né? até se discute hoje sobre a questão do humor, né? Sempre tem essa discussão, eu acho que já é tão chata e batida, que a galera gosta de dizer assim, ah, será que existe um limite para o humor? Porque antes todo mundo gostava de rir, de piada sobre xenofobia, gordofobia, racismo, homofobia, transfobia, capacitismo, todo mundo achava engraçado, né? Aí as pessoas dizem assim, ah, hoje ninguém pode falar mais nada. É, realmente, se for para tu ficar ofendendo, invadindo o direito do outro, humilhando o outro, fazendo comentário que só tu acha engraçado, realmente não dá mais para ser assim, né? Então, entra também essa questão dentro do nosso ambiente de trabalho. Existem coisas, gente, que por favor, não dá mais, né? Então, é isso, é respeitar o outro. E aí, quando a gente fala respeitar o outro, é de fato respeitar, né? Tem uma palavra que eu, particularmente, eu quero, né? E aí, eu sempre deixo claro quando é uma opinião pessoal, que é tolerância, né? As pessoas gostam de dizer, não, realmente é preciso ter tolerância. Eu não acho que é tolerância a palavra, né? Porque fica, ah, eu te tolero, né? Ah, eu nem concordo, eu nem te respeito, mas tá, vou tolerar. Não, não é tolerar, é respeitar. De fato, respeitar o outro, independente da sua orientação sexual, da identidade de gênero, da nacionalidade, da questão econômica, do lugar do país onde nasceu, da tua idade, tudo isso, gente, está relacionado, tá certo? Tudo isso também é a base da ética, é a base das relações interpessoais sociais, né? Eu preciso refletir de que forma que vai ser positivo, como é que eu devo te tratar, como é que eu gosto, que eu prefiro ser tratada. então agora a gente vem aqui para a dimensão 3, que é o aprendizado contínuo. Eu quero saber se vocês estão entendendo. Cadê a galera aí de São José do Piauí, a galera de Beneditinos, Dom Inocêncio, Lagoa do Sítio, deixa eu ver, Palmeira do Piauí, São Julião, São José do Peixe, Sussuapara, apareçam aqui no nosso bate-papo, todo mundo está entendendo, está tudo tranquilo, como é, gente? Coloca aqui no bate-papo, como eu falei lá no início da nossa aula, eu preciso aqui ter esse retorno, saber se vocês estão entendendo, se está tudo certo. Então, vamos agora para a dimensão 3, que é um aprendizado contínuo. O que que isso significa? Lembra do ditado a empresa deve refletir as mudanças sociais? Pois bem, o aprendizado contínuo é necessário para compreender e acompanhar, olha aqui, as novas realidades sociais e seus possíveis impactos sociais. Gente, isso aqui é fundamental. Como eu falei, a sociedade está se desenvolvendo, outros temas eles estão vindo à tona, a gente, para que uma empresa, ela possa ser atual, para que, olha aí a galera, oi de canavieira, é isso, a canavieira, é que aqui para mim não aparece canavieira, para mim aparece Seduc5, viu? Que bom que vocês estão aqui, tá certo? Coloca aí o nome da professora, do professor presencial, da escola, é bem melhor para a gente se conhecer assim, tá bom? Então, olha só, a gente está falando de novas realidades sociais, por exemplo, gente, a questão da identidade de gênero, em que no Brasil se criou tantas discussões, a gente pensar que a sociedade, a gente fala tanto de diversidade social, de diversidade, que as empresas agora são mais diversas, será que são de fato diversas mesmo? Será que aquela empresa que ela fala, ah, eu sou uma empresa diversa, será que tem de fato diversidade ali dentro? Será que nós temos pessoas com todos os perfis possíveis? Ou é só o marketing? Ou é só para vender? Certo? A gente precisa se questionar, que tipo de empresa é essa que tu quer trabalhar, que tu quer desenvolver um trabalho? Então, gente, o mundo ele está em uma crescente transformação, tanto nas questões sociais, também como nas questões tecnológicas, né? A tecnologia ela vem crescendo cada vez mais. A gente também consegue perceber isso, principalmente com essa pandemia que nós ainda estamos vivendo, da COVID-19, em que as pessoas tiveram que se readaptar, é claro, né? Aquelas pessoas em que tiveram essa condição, né, gente, de fazer isso, né? Então, porque lembrando, no Brasil, eu acho que é isso, é 43, eu acho que no Brasil a gente tem uma média, ó, vou guardar aqui, o nome é a professora Joséane, né, professora? Aí de Canaveira, professora, você está aqui desde o início do ano, coloca aqui para mim no bate-papo, por favor. Então, olha aqui, a gente precisa se ligar de que a tecnologia, quando começou a pandemia, a gente teve que se adaptar a trabalhar da aula de casa, né? Então, por exemplo, eu sou professora, né? A minha base, gente, enquanto uma profissional de licenciatura, era trabalhar na sala de aula cara a cara ali com a galera, né? Fazendo chamadas, sabendo o nome da galera, por isso que eu digo, gente, bota o nome aí, eu quero saber o nome de vocês, saber quem que está aqui comigo, né? Então, essa era a minha cultura. E aí, eu comecei a trabalhar aqui no canal Educação no ano de 2017, e eu também tive que me adaptar, porque eu nunca havia trabalhado olhando para uma câmera, né? E eu sempre gosto de dizer, não é para câmera, de fato, eu não estou falando com uma câmera, eu estou falando é com vocês que estão aí do outro lado, né? Por isso que eu sempre reforço, apareçam no bate-papo, me fala teu nome, me fala a cidade, me fala o nome da tua escola, porque eu quero saber, porque torna as nossas interações muito mais próximas, né, gente? E aí, com essa também, essa pandemia, a gente teve que se adaptar, né? Então, a gente teve que aprender a trabalhar de casa, tiveram pessoas que nunca nem tinham entrado em um aplicativo de reunião, à distância, e tiveram que se adaptar, tiveram que aprender. Então, a inovação, a tecnologia, ela é isso, né? A gente não está parado, né? A gente não está estagnado, justamente por isso que está em conjunto o aprendizado contínuo e a inovação, a gente entender que a inovação, ela é necessária, compreender que a tecnologia, ela existe justamente para que o nosso trabalho, ele possa caminhar também, né? De uma forma mais organizada, mais proveitosa. Então, inclusive, para ocorrer essa aula, a gente precisa ter o que aqui? Precisa, eu nem vou falar do material humano, né? Porque precisa do material humano para poder ocorrer essa aula, precisa de mim, que sou a professora e estou aqui há duas horas falando com vocês, precisa do Isnaba, que é nosso diretor de TV, então, e precisa do recurso físico, o material, né? Que é a câmera, a internet, o satélite, a televisão, o computador, o microfone, e tudo isso é tecnologia, gente. A tecnologia é isso, são essas modificações, né? A gente fala que a tecnologia no mundo, ela nunca para. A gente sempre está desenvolvendo algo novo, é uma característica do ser humano e ainda bem, né? Por exemplo, até vacina, é uma tecnologia, gente, né? Pessoas que têm alguma parte do seu corpo amputada, por exemplo, e a pessoa, a gente tem tecnologias, né? De órgãos que são industrializados, dentro, né? De uma indústria, que são artificiais, a gente tem tecnologias, né? em relação à informática, em relação à medicina, em relação à educação, em relação à economia, tem tecnologia para tudo quanto é segmento, é uma prova de que, de fato, a gente necessita dela, né? E aí, para fechar as cinco dimensões, a gente tem o que aqui? A governança corporativa, que tem a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade. Vamos analisar também cada uma, né? A governança corporativa, ela é um conjunto de práticas, de regras, de normas, que tem como objetivo garantir a ética, a transparência e uma boa gestão dessa empresa, né? Então, ela assegura os interesses, né, gente, das pessoas que estão ali dentro daquela empresa, tanto para quem oferece aquele serviço, como para quem compra. Então, a primeira dimensão aqui, né, o primeiro item da dimensão cinco, que é a governança corporativa, os princípios, na verdade, primeira, a transparência, que é disponibilizar os dados, as informações, é importante que as informações, elas estejam sempre com fácil acesso, tá, professor, isso aí não me disse nada, né? Então, por exemplo, a transparência dentro de uma empresa, quando eu falo transparência, é muito importante que exista uma transparência financeira, é claro, né, a gente precisa saber, será quanto que gera aquela empresa de renda, aquela empresa que eu trabalho? Será que meu salário é justo? Será que meu salário tá sendo respeitado pela base salarial da minha profissão? Tudo isso precisa ser levado em consideração e dentro da transparência também entra as relações interpessoais, né? Ter a transparência de que se o meu trabalho, se o meu comportamento não tá adequado, me chama, bora conversar, se eu não tô desenvolvendo a minha competência profissional correta, me chama pro diálogo, vamos tentar resolver, olha aí, as relações interpessoais são fundamentais, uma das nossas primeiras aulas aqui foi sobre a importância do diálogo, a segunda é equidade, né, todas as partes interessadas devem ser tratadas de uma forma justa, de uma forma igual, é claro, né, gente, quem é que vai querer, imagina, eu trabalho, eu sou professora e eu dou aula dentro de uma escola e o meu amigo é um homem lá e ele recebe mais do que eu, aí, não tá tendo justiça, nem equidade, eu tô citando esse exemplo porque, de acordo com o IBGE, o IBGE fez uma pesquisa do ano de 2013 até 2016 e foi constatado que no Brasil as mulheres recebem média menos que os homens ali, uma média de 730 reais, mesmo quando tem a mesma qualificação profissional e desenvolvem a mesma função, então, alguma coisa tá errada, então, que eu não seja o RH de uma empresa que se gera essas diferenças, tá certo? O terceiro princípio, prestação de contas, né, a administração, ela deve prestar contas, gente, sobre toda a movimentação econômica financeira daquela empresa, certo? A responsabilidade, esse princípio, ele abrange o zelo por todo o ambiente e sistemas em que a empresa ela está incluída, né, gente? Então, a responsabilidade tem a ver com a responsabilidade financeira, a ambiental, a forma como existe um tratamento que seja justo com todas as pessoas que estão ali dentro, certo? Ah, a gente também falou sobre o compliance, né, nas nossas últimas aulas, que é o código de conduta, as normas trabalhistas, né, as normas trabalhistas, elas também devem estar de acordo, elas devem ser respeitadas, lembrando que as leis trabalhistas do Brasil, a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, ela é de 1943, infelizmente, a gente não tem nem 100 anos de leis trabalhistas no Brasil, então, esse também é um ponto muito importante, todo mundo quer trabalhar, porque precisa trabalhar, né, a gente não é herdeira, a gente precisa fazer, trabalhar, vender a nossa força de trabalho, beleza? mas eu também quero que seja um trabalho que seja justo, que eu tenha uma remuneração justa para eu poder desenvolver aquele trabalho, então, a gente, as nossas leis têm os meus direitos, o 13º, o meu direito a férias, né, gente, é claro, isso aí é uma base até para se diminuir a desigualdade social no Brasil, em um país, a gente precisa ter geração de renda, não tem como, a gente vive dentro de um sistema que é capitalista, né, na ideia do sistema capitalista é que a gente sabe que existe valor, existe preço para tudo, tudo se compra e para eu poder comprar minha comida, minha roupa, meu transporte, eu preciso ter um salário justo, não é isso? Então, é um outro ponto para a gente poder pensar, né, que precisam os direitos trabalhistas dos trabalhadores da tua empresa, eles precisam ser assegurados. Então, agora, a gente já está chegando aqui ao final da nossa aula, eu quero deixar esses 10 minutos restantes para a gente responder aqui algumas questões, tá certo? E aí eu quero que vocês apareçam, a galera de Canavieira com a professora José Anne, para responder aqui a questão junto comigo, tá certo? Então, bora lá, olha só, leia o texto a seguir, ultrapassando os limites do poder. Andréia, olha como é o nome do texto, ultrapassando os limites do poder, tá aqui nesse site, ética empresarial.com.br. Sempre gosto de deixar aí as fontes, os links, para que vocês possam ter acesso depois. Então, diz assim, Andréia trabalhava há mais de dois anos numa das empresas da Rode XX, proprietária de diversas empresas das áreas agrícola e de mineração. Tinha uma boa relação com seu chefe Vitor, que considerava Andréia muito eficiente. Quando Vitor foi promovido à gerência da Rode, não duvidou em levá-la com ele. Nessa época, Andréia, que costumava ter problemas com sobrepeso, começou a frequentar a academia todas as manhãs. No entanto, ela sempre chegava pontualmente na hora fixada em seu contrato, 10 horas. Além disso, pouco meses depois, Andréia começou um relacionamento. A razão pela qual também gerou impacto no trabalho dela. De repente, a relação entre Vitor e Andréia, que antes funcionava às mil maravilhas, começou a ter problemas. O Vitor convocava Andréia para reuniões às 8 horas da manhã. Lembra que o horário dela era apenas às 10 horas. Todos os outros diretores demonstravam que estavam muito contentes com o trabalho de Andréia. Porém, Vitor nunca parecia estar satisfeito e manifestava permanentemente seu descontentamento. Inclusive, chegou a dizer que ela trabalhava melhor quando era obesa. Olha aí a gordofobia ao contrário do Vitor. Andréia se sentia desolada e não entendia o que estava acontecendo. Ela continuava se esforçando ao máximo a cada trabalho realizado, mas sentia que não poderia aguentar por muito tempo essa situação. Certa manhã, o Vitor chamou Andréia em sua sala e a repreendeu duramente. ele afirmou que ela havia elaborado muito mal uma informação por não ter colocado a numeração das páginas. Andréia perguntou se o resto estava bom e ele respondeu que ainda não tinha lido. Andréia sentiu que isto era mais do que poderia suportar. O trabalho não a motivava mais. Chegava no horário e se retirava o antes possível. Perdera o respeito que antes nutria pelo chefe. A situação atinge um limite insuportável quando o Vitor muito bravo porque Andréia já não ficava além do horário dela. Olha como o Vitor aqui está sendo abusivo. Ele queria que ela ainda ficasse depois do horário dela. Exigindo sob a ameaça de ser despedida que chegasse mais cedo e saísse mais tarde. Andréia devia escolher entre seu trabalho e sua vida privada. Sua relação amorosa, sua saúde mental. e física o resto da equipe além da situação tomou partido de Andréia afinal ninguém queria ficar trabalhando além do horário perderam respeito pelo chefe confiavam menos nele e lhe dirigiam a palavra o mínimo possível. Então gente com essa questão aqui o que o texto lida ele aborda uma área da deontologia no trabalho qual é e aí o que que a gente está discutindo o que que a gente consegue perceber com esse ambiente de trabalho aqui será que é um ambiente saudável acho que já deu para perceber que não né a galera não se sente a vontade para ir trabalhar então qual é a área aqui que a gente está discutindo é a área das relações profissionais é a área da clientela profissional é a área da profissão é a área dos ofícios e aí eu quero que vocês me digam aqui no bate-papo se qual é a área aqui desse trabalho do texto que a gente acabou de discutir o que que vocês acham hein eu gostaria que vocês colocassem aqui no nosso bate-papo gente eu estou vendo aqui que Sussuapar ainda está aqui São José do Piauí também Lagoa do Sítio eu gostaria que vocês colocassem aqui no nosso bate-papo qual a alternativa que vocês estão julgando aqui corretas correta só tem uma né então e aí qual é a alternativa que vocês acham que está correta qual é a área gente que a gente trabalhou aqui nesse texto o que que aconteceu aqui nesse texto hein galera cadê o pessoal de Canavieira cadê a galera de Beneditinos a galera de Dom Inocêncio cadê os professores e professoras presenciais então vocês conectaram mas não estão aqui comigo o que que está acontecendo cadê vocês cadê a galera de São José do Piauí cadê a galera de Palmeira do Piauí cadê a professora Leidiane que sempre aí a galera de São José do Piauí estava aqui discutindo comigo cadê vocês apareçam aqui coloquem aqui no nosso bate-papo o que que vocês acham olha gente essa questão aqui a gente está falando sobre a área das relações profissionais né em que é uma área em que tem a ver com a lealdade com a solidariedade com o profissionalismo com a ideia de que é muito importante a gente evitar críticas que não sejam embasadas que a gente tenha muito cuidado em relação a invadir a vida pessoal das pessoas que estão trabalhando dentro de um determinado local com a gente então isso aí é fundamental segunda questão assinale V se a alternativa for uma dimensão da ética empresarial e F se não corresponder a uma dimensão da ética empresarial então sustentabilidade gente é uma dimensão da ética empresarial eu vou esperar vocês aqui me dizerem cadê a galera que está aqui no nosso chat ao vivo como eu expliquei aqui o nome da disciplina é relações interpessoais a relação interpessoal é a interação que eu consigo manter com uma ou outras ou muitas outras pessoas agora se só eu falo não existe uma relação interpessoal para que essa relação interpessoal ela exista é preciso existir um diálogo uma comunicação uma troca então é muito importante que vocês estejam aqui comigo que vocês consigam participar da aula que vocês consigam aqui responder as questões então vou ficar nessa questão a gente tem três minutos vou ficar aqui nela com vocês então Isnamba coloca aqui em mim por favor eu quero aqui olhar para essa galera que está aqui agora assistindo essa aula né então gente apareçam aqui no nosso bate-papo como eu estava explicando para que a gente consiga manter uma relação interpessoal eu preciso aqui da participação de vocês tá bom então é muito importante que vocês estejam aqui que vocês respondam as questões junto comigo é uma forma que eu enquanto professora também consigo entender se vocês estão entendendo se está ficando tudo bem esclarecido se vocês compreenderam o que é ética empresarial quais são as cinco dimensões da ética olha aqui essa questão assinale e vê se for uma dimensão da ética sustentabilidade é uma dimensão da ética gente empresarial e aí cadê a Fabiana a Luana o é deixa eu ver a galera aí de São de Sussuapara São José do Piauí São Julião Palmeira do Piauí então eu vou deixar essa questão aqui para que vocês possam responder em casa porque na próxima aula eu vou iniciar a aula respondendo esses exercícios e aí eu vou querer que vocês estejam aqui junto comigo respondendo tá certo gente então quero aqui agradecer por mais uma aula por mais uma oportunidade que a gente teve de poder trocar informações conhecimento de poder aprender mais quero desejar vocês uma ótima semana né e a gente se encontra aqui na nossa próxima aula que a gente vai continuar discutindo sobre ética e sobre relações interpessoais tá certo então eu sou a professora Keori Campelo foi um prazer estar aqui com vocês beijos e até mais e aí e aí e aí Obrigado.